Pessoal, se você é noncego igual eu e não sabe ligar a banheira ou o chuveiro desse hotel que a gente está aqui, geralmente é igual os hotéis aqui de Orlando. Por que que acontece? Olha só, muitas vezes a gente vai ligar o chuveiro e só sai água daqui de baixo. Está vendo a água aqui de baixo? É que você quer ligar o chuveiro e não consegue. Olha o chuveiro aqui, está vendo? Então você liga aqui e bate e faz. É muito simples eu descobrir. Está vendo aqui essa chavinha? Você vai ligar e vai puxar para cima. Olha, ligou o chuveiro. Para esquentar, vira a manivela toda para lá e a água vai ver quente. Viva para cá, água fria. Água da banheira aperta para baixo. Olha, água de chuveiro sobe. Esquenta para cá. Então, é igual aquele chuveirinho de casa que a gente tem, essa chavinha faz a mesma função. Beleza? Eu sofri para caramba para saber essa coisa que é muito simples. Valeu? É isso aí. Tchau.